Antes mesmo da bola rolar, já tá todo mundo falando do Flamengo. É verdade. Ó, o time pelo menos tá montando um elenco milionário, trouxe o Meio Arrascaeta, o atacante Gabigol, pra se juntarem ao zagueiro Rodrigo Caio. E ainda, pelo que parece, vem mais gente por aí. Rapaz, da onde vem tanto dinheiro pra contratação? O que a gente pode esperar desse Flamengo turbinado? É o que a gente vai ver agora na reportagem do Edson Vieira. Não é uma brincadeira divertida? Juntar o máximo de dinheiro, comprar tudo que tem pela frente? Quem consegue fazer isso é o vencedor nesse clássico jogo. O futebol não é um jogo de tabuleiro, mas o poder econômico pode ajudar um time a se tornar campeão. E o clube mais popular do país organizou as contas, fez uma bela poupança nos últimos anos e saiu as compras pra transformar uma grande capacidade de investimento em títulos. A pressionada camisa do Flamengo vai ganhando novos nomes. Rodrigo Caio, Gabriel, o Gabigol e Arrascaeta. Dessas contratações, qual que o senhor achou a melhor? Gabigol, Arrascaeta. Arrascaeta. E ano passado, maltratou os corações rubro-negros na Libertadores. Dê Arrascaeta. Uma contratação daquelas que empolgam a torcida pelo talento e impressionam o mercado pelos valores. 63 milhões de reais. É quanto o Flamengo está gastando pra trazer o Meia, que disputou a Copa do Mundo com o Uruguai e fez o gol do título do Cruzeiro na Copa do Brasil. Por cobertura, golaço! O Arrascaeta muito caro. Caro demais, na realidade. Ele teve um final de ano, nos últimos dois meses e meio, ótimos, de alto nível. Mas não foi o ano todo dessa maneira. Acho que os jogadores são bons. As contratações são boas. São jogadores que acham que vão agregar bastante no Flamengo. Agora, o dinheiro que foi pago, na minha modesta opinião, é fora da realidade. Mas, tendo dinheiro, paga o que quiser. Rodrigo Caio também não foi barato. Custou 22 milhões de reais. Enquanto o Gabigol veio por empréstimo sem custo da Inter de Milão e o Flamengo assumiu o salário. As contratações, principalmente do Gabigol, que o Flamengo precisa e precisava de um homem gol, eu acho que foi mais do que acertada. Arrascaeta é um jogador que foi fundamental e determinante para o Cruzeiro, sobretudo na Copa do Brasil. O Flamengo sofreu com as atuações desse jogador. E o Rodrigo Caio veio para complementar a saída do Hever. A lista de desejos ainda tem o lateral direito Rafinha, os zagueiros Miranda e Dedé. E o apetite do Flamengo no mercado gerou desconforto. O Cruzeiro chegou a notificar o time carioca por aliciar o Arrascaeta antes de fechar o negócio. Tudo isso porque a torcida já não se contenta mais em ter um clube com as contas organizadas. Tem dinheiro para gastar, agora chegou a hora de ganhar, né? Eu acho que é uma pressão boa, uma pressão saudável. Quem nunca pensou em jogar no Flamengo com a torcida apoiando, obviamente que tem esse peso, mas acredito que a gente pode trazer isso para o lado bom. O Flamengo vai para o terceiro ano seguido na Libertadores. Vem frequentando a parte de cima da tabela no Brasileirão. Mas já não ganha um título brasileiro desde 2009. Uma Copa do Brasil, em 2013, eu estou lá estaduais em seis anos. É ruim? Não. É bom? Não. É o tamanho do Flamengo, a importância do Flamengo, a grandeza do Flamengo, o que o Flamengo representa, quanto tem torcida, quanto tem história. A pressão é proporcional ao que se espera deles, né? Ao que se espera do Flamengo. É o que se espera deles e a gente tem essa mesma expectativa e acho que é natural que se saiba lidar com a pressão. Todo mundo aqui quer muito vencer. A pressão é a de sempre, mas quanta diferença nos tempos em que o presidente do Flamengo dava declarações do tipo... Acabou o dinheiro. O tempo de salários atrasados ficou para trás. Em 2012, quando o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo venceu a eleição, o Flamengo devia mais de 780 milhões de reais. Nós tínhamos um fluxo de caixa projetado para o ano de 2013 negativo em 130 milhões de reais. Além da dívida de quase 800 milhões. Então era uma situação muito difícil. Então nós tivemos que buscar renegociações. E a maré virou. O rombo foi diminuindo ano a ano. E um levantamento até o final de setembro passado mostra que a dívida está em cerca de 450 milhões. Isso tudo é consequência de uma política de muita responsabilidade, de sacrifícios. Nós tivemos que abrir mão do Wagner Love, que era a maior estrela do time na época. Vários atletas do esporte olímpico. E paralelamente, as receitas subiram sem parar nesse período. Com novos patrocínios e o programa de sócio-torcedor. Foram de 212 milhões de reais há seis anos para números impressionantes. O Flamengo para esse ano de 2019 tem uma expectativa de faturar 765 milhões de reais. Isso é muito mais do que qualquer outro clube brasileiro. Quem chega mais perto é o atual campeão brasileiro. O Palmeiras tem uma previsão de faturar entre 500 e 600 milhões de reais. Os outros então... Quando a gente olha para Atlético Mineiro, para Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, Santos, todos eles estão na casa entre os 200 e 300 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo tem mais do que o dobro de faturamento dos clubes e quanto mais dinheiro entra numa ponta, mais dinheiro ele pode gastar na outra. O Flamengo está gastando o que tem, né? Porque em outros períodos gastava o que não tinha, né? Que causava um dano muito grande para o clube. Se está gastando bem ou mal, a gente só vai ver um pouco mais lá para frente. Gastar o que não tem, isso acho que não existe. Está fora dos nossos princípios. A gente não quer ser campeão num ano e depois estar asfixiado financeiramente no outro ano e não poder ser campeão por problemas financeiros. Lá atrás, em meados dos anos 90, o Flamengo também gastou muito. Em nomes super badalados, era um desfile atrás do outro pelas ruas do Rio, ostentando os cravos. Quem poderia duvidar do potencial de um ataque com o Romário que chegou em 95 como o melhor do mundo no ano anterior? Edmundo, sabe? Mas a decepção foi tão grande quanto a expectativa. Um grande exemplo esse ataque, porque não adianta você ter grandes jogadores, grandes nomes e não ter uma estrutura realmente montada para que esses grandes jogadores, esses grandes nomes possam fazer o seu papel. O século XX começou com outro elenco estrelado. Gamarra, Edilson, Denilson, Alex, Petkovic, craques diferentes, resultados semelhantes. A geração 2019 herda um clube mais estruturado, com um moderno centro de treinamento e um treinador experiente, Abel Braga. Para mim é um desafio. É um desafio. Nós vamos tentar ganhar muita coisa, mas nós estamos com fome. Eu acredito que o Abel vai ser uma peça da mesma importância desses jogadores que estão chegando no Flamengo. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para fazer um grande time, na prática, e esse time realmente dá resultado positivo. Precisa criar elenco, precisa ter um planejamento, certo? Trabalho, gestão. Eu posso comprar o Ferrari, mas não quer dizer que vou ganhar a corrida. Se dessa vez todo o investimento vai resultar em lucro de gols, ainda não dá para saber. Mas com a carteira cheia, os rubro-negros já estão se divertindo muito nessa brincadeira de comprar. Eu sou rica! Eu sou rica! Quem zoou, zoou. Quem não zoou, não zoa mais. Você de casa está sentindo? Sente aí do outro lado. O cheirinho voltou com tudo para 2019. O Flamengo dá adeus a copinha. Você tem o privilégio de sentir certos cheirinhos, né? E só quem joga no Flamengo tem. Só quem joga no Flamengo tem. O Flamengo pagou 93 milhões para ter Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio. E a torcida está como? Eles estão deixando a gente sonhar. Os flamenguistas estão tipo a gente com a crush. Já querem até comprar passagem para o Mundial de Clube. E não param de aloprar os cruzerenses por causa do Arrascaeta. Se bem que o Arrasca estava desse jeito mesmo. Óbvio que os rivais meteram a zoeira reverso. Virou o Judas Caeta. Mas também foi o Arrascacheiro. E o Gabigol já virou o Narigol. E o Rodrigo Caio já é Rodrigo Faro. Será mais um ano de cheirinho? De títulos ou de zoeira? Isso só o tempo dirá. Vamos ganhar tudo esse ano, pô. Chega de cheirinho, p***. Vamos ganhar título. Já estão definindo...